Quer domar um bicho voador? Se eu quero domar um bicho voador? Eu não tenho... Eu não tenho... É fácil de domar? Pra mim? Não, eu te dou, pô. O importante é o tempo, velho, que vai ficar com ele. Ah, eu aceito, cara. Eu aceito, eu aceito, velho. Eu aceito mesmo. Obrigado. Achar um por aí no céu, cara, se eu der um... É teu amigo ali, aquela lag ali. Tinha um pterodatio voando por aqui, cara. Agora é pouco. É level 20, ele aí, ele ali. Ah, então vamos pegar lá, então. Como é que você tá vendo o level? Vamos derrubar ele. Como é que você tá vendo o level que eu não tô conseguindo ver? É com... Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Consegue o nome da pessoa... E... o nível. Ah, legal, legal. Beleza. Como é que você vai derrubar ele, cara? Ele parou. Ele parou. Ele parou, ele parou, ó. Bebaca rápido. Bora. Caralho, cara, ele disse que vai me ajudar a domar um pterodatio. O cara vai me ajudar, ele vai me dar um pterodatio. Muito foda. Porra, vai me ajudar pra caralho o pterodatio agora que eu tô level 19. Acho que... Level 19 pra ter pterodatio é bem difícil, né? Olha o cara, Robin Hood. Vai cair, cai, pterodatio. Cara, o pterodatio caiu na nossa base ainda. Que maravilha. Caralho. Tô ao Robin Hood, hein? Calma que eu tô entrando. Fecha o portão, cara. Opa, cacete de agulha. Vai. Ah, pronto. Caramba, cara. Olha o pterodatio aqui caído. Que nível que ele é? 20. Show. E aí a gente doma ele, tá ligado? Tu sabe domar ele? Mais ou menos, como se doma? Ah, é carne e narcótico, né? Pra poder domar, né? Sim, tu não pode deixar o topo dele... O topo dele... Cair. Baixar muito, velho. Senão ele acorda. Tá bom. Eu não... Eu não tem porra nenhuma. Eu não tenho carne, não tem nada aqui, tá ligado? Não tem nada aqui. Cara, que foda. Vamos tomar um pterodatio aqui pra gente. Show de bola. Show de rola. Show de bola. Agora sim, cara. Vamos ter que caçar, velho. Vambora. Vambora, vamo caçar. Eu tenho bicho que... Eu tô desidratado. Cara, eu tô na merda. Na merda total. Preciso de água, preciso de comida. Senão eu morro aqui. Vamo caçar uns bichos aqui, mas eu preciso tomar água. Tem água na tua casa aí, por acaso? Tem bica aí? Penal. Puta. Tem que botar um... Liga pra cedar aí. E bota um encanamento aí, porra. Nessa casa aí. Bota uma água aí, cara. Tem que buscar comida pra domar uma pterodatio. Tô aqui embaixo, hein, cara. Não sei se tu vai me ouvir agora. Puta que pariu. Cara, a minha base do lado da base dos caras. Ah, que maravilha. Eles são meu vizinho, cara. Porra, eles são meu vizinho. Eu nem sabia. Olha que maneiro, cara. É sempre bom conhecer vizinho. Gente fina, né? Porra, vocês são meu vizinho. Eu nem sabia, caralho. Porra. Que notura, cara. Deixa eu... Deixa eu... Pra minha base aqui pegar água. Porque eu sei que na minha base tem água. Ah, minha base tem encanamento. Eu não sou tão foda quanto os caras. Meu nível é 19. Não tem pterodatio. Não tem um águia ainda. Só tem um parasauro. Mas eu tenho água. Então esse é um motivo de orgulho para mim, tá, galera? Hum... Ele... Toma água, toma água. Bebe água pra cacete. Agora a gente tem que puxar carne. Pra domar esse... Serodatio ali. Deixa eu ir aqui embaixo. Ver se tem algum animal pra matar. Foda que não tem animal agora pra matar, né? Na hora que a gente precisa, não tem... Animal pra gente... Pegar carne. Deixa eu pegar mais fruta aqui, pra ir comendo... E também pra não desidratar. Porque a frutinha já tem água também. Bom, deixa eu vir pra cá. Cara, me falaram que tem um botão do autorun. Eu já apertei esse botão do autorun e não funciona. Eu não sei... Eu não sei qual é o botão certo. Ou você tem que reconfigurar ele. Mas falaram que é ruim o autorun porque ele corre e gasta muita estamina. Bom, eu tô... Já com fome. Tá na hora de comer. Fome. Deixa eu vir aqui pra cima. Pegar... Mais... Azulberry. Deixa eu vir aqui. Esse pterodátil não é nosso. É outro pterodátil. Pterodátil nível 4. Caralho. Vou matar você pterodátil que eu já tenho um ali domando. Vou matar esse aqui. Ah, não vou não, porra. Não vai embora não. Ah, tem carne ali embaixo. Deixa eu... Deixa eu correr ali. Pra tentar... Pegar carne. Ô cara, tu tá aí, velho? Eu tô pegando carne aqui embaixo. Tá me ouvindo? Cê tá me ouvindo, cara? Tá me ouvindo aí, ô Thiago? É Thiago? Nem sei se o nome dele é Thiago, cara. Falei Thiago. Ô Thiago. É Thiago? Nem sei se o nome dele é Thiago, cara. Acho que eu tô inventando. Ah, esse aqui. Vem. Vem para... Cara, eu tô pegando carne aqui pro anima... Ô caralho! Eu tava pegando carne ali. Espera aí, espera aí, mano. Coloca... Pegou quanta carne? Peguei só duas só, porra. Eu ia matar o outro ali. Não bota não, não bota não. Não. Tá, beleza. Tem que botar bastante. Ah, tá. Não desce o... 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 Tem que botar pouco e já cai rápido. Tem que esperar botar muito, é isso? Entendi. Se desvaziar a comida dele, velho. É o time de zera, velho. Vai zerando devagarzinho. Ah, entendi. Entendi. Ele vai mais rápido se zerar a comida. Então vamos nem botar. É bom botar muita comida. Jogando e aprendendo. Tem que botar bastante carne, velho. Umas 20 logo. Bom, eu tenho só duas aqui, velho. Bora lá pegar. Vamos lá. Bora lá pegar. Bora. Beleza, cara. Bora isso, cara. Tô sendo carregado. Tem que ser rápido, hein, velho. Vambora, vambora. 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 Matar um bicho aqui qualquer. O que que temos aqui? Caralho, dois shigren aqui, porra. Tu aguenta a porrada neles? Vambora. Ai, caralho. Tomei um flechado. Ai, caralho. Tomei um flechado. Vai matar esse shigre aqui, caralho. Matamos dois shigres na marra. Caralho. Vambora. 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 Não conseguindo matar? Matei. Matei. Pega nossa picareta. Vou pegar umas carnes. Duas carnes aqui, velho. Bora. Só vim duas carnes. Tu pegou aí? Bora Eu não peguei muita carne não Ô caralho Eu peguei duas só Eu tenho quatro agora comigo aqui Cara, é simplesmente sensacional Você voar Ai caralho Porra, não me joga assim não, filha da puta Eu tô perdendo vidas assim, hein, cara Porra, o cara me jogou lá da PQP Eu tô sem vida pra recuperar, caralho Ele me jogou aqui, mas tudo bem Vou enfrentar assim mesmo Deixa eu beber uma água aqui, senão Não me foda aqui, rapidinho Vai, vai, vai Pega uma água, pega uma água Agora vai Esse bicho aqui é fortinho, hein, pra atacar, hein Level 16 Ele dá mais rapada do sinistro Ó a rapada que ele dá Ó, ele dá umas rapadinhas boas Ó, ó a rapada Olha a rapada Puta que pariu Corre Dá mais que flecha Nossa, cara Tô prendendo a... Tem que me virar Olha o sol me cegando Caralho Meu Deus Morre, bicho Morre, diabo Morre, diabo Morre, diabo Morre, diabo Caralho Corre, velho Agora corre Agora corre Olha o Dodô aqui Agora foi atacar Logo o bicho mais forte aqui Tendo todos os bichos aqui pra atacar Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega esse puto, vem Quer me atacar agora, vem Toma Ai, cacete de agulha Ih, passei de nível, galera Tô nível 20, finalmente Acho que sim Ele tá quase morrendo Matei, 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 matei Beleza Cara, eu tô com bastante carne aqui já, quase Mata esse Dodô, mata esse Dodô, mata esse Dodô Vambora, cara Acho que tem bastante carne agora É, pensei que era ele aqui Caralho, achei que era ele aqui Olhei assim, rápido Meu Deus, não é ele Cadê esse puto? Cadê o cara, velho? Ele me largou aqui pra trás Deixa eu pegar Deixa eu comer mais isso aqui Olha o que eu tenho pra comer Essas sementes aqui Eu não tenho Carne ainda Não vou gastar essas carnes Marcobel, nem pensar Cadê você, meu irmão? Cadê minha carona aérea? Olha, tem um Dilo Mata você, caboname Cabonemish Mata você Desculpa Minha spirit tá quase quebrando Eu não posso dar mole aqui Caralho Caralho Tá atacando bem Caralho Vou correr Corre agora Corre agora Vai pro mato Pega semente Vambora Vambora Pega semente Pra recuperar essa vida Um pouquinho aqui Pelo menos Vou morrer pra tataruga Que tenso, galera Momentos tensos Momentos tensos Momentos tensos Do Do arque Bom, vamos lá Come isso Come isso Come isso Come isso Come isso Agora vem Vem, seu Fábio Vem Vem Uau Ela é forte Deixa eu dar flechada Acho que é a única forma Agora de matar Tem um animaizinho Forte aqui Na cabeça Robin Hood Robin Hood Tô com três flechas Agora só Na cabeça Ah, meu Deus Tem magma atacando agora Puta que pariu Aí, fodeu Caralho O cara me jogou Pra morrer aqui É isso mesmo? Ah, meu Deus do céu Caralho Caralho Eu vou morrer aqui Ah, não, cara Não, cara Não morre assim não Tô com a perna quebrada Ah, meu Deus Cara, morri aqui Cadê o BR, cara? Ele me largou ali No meio da treta Ah, meu Deus do céu Eu morri aqui, né Na ponte de cima Bom, deixa eu retornar aqui Eu não Felizmente Vou ter que retornar na minha casa Vou pegar meu dinossauro E vou partir pra lá Pra recuperar meu loot É o que eu posso fazer agora É o que tem pra hoje, galera É o que tem pra hoje Vambora Vambora, café Fica com tiro, hein Vambora, cafezinho Uau Não, abre a porta Eu não consigo abrir a porta com dinossauro, é isso? Não, 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 não Não consigo Uau O que que vai dar malambrar esse bicho aqui? Beleza É, abre Eu tô nível 20 já, galera Eu já posso fazer bastante coisa Agora nesse Ok, vambora Vambora Olha o tigre ali, caralho Ai, caralho Bom Meu animal não sei se pula Eu tô correndo pra cacete Ele não corre tanto Vocês podem perceber Uau, 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 uau Não, não, não Corre, porra Corre, caralho Corre, caralho Não sei se foi uma boa ideia Sair sem nada aqui pra Pra recuperar a vida do animal Eu não sei como é que Como é que ele cata Semente Se é passando por cima apenas Eu vou aprender ainda Eu não sei como é que cata semente Com o animal Na garupa Não apertou Não, se apertar vai Você sai dele, né Cadê você, ô Silva? Tem alguém aí na base? Hum, meu Deus Não tem Ali a barra de energia do meu animal A barra de fome E barra de saúde dele Bom, tudo bem Eu vou avançando aqui pra dentro do mato Eu vou direto ali pra onde Meu player morreu Pra recuperar todos os itens dele Mais ou menos aqui Nessa parte aqui de cima da praia Se eu tivesse voando Eu estaria bem mais rápido Eu já teria chegado lá praticamente Óbvio Mas tudo bem Tem um Pterodate ali Selvagem Olha que irado, cara Olha que irado É depois daquela base ali Será que eu consigo passar? Talvez Não sei onde ele pega item aqui Com esse animal Eu vou na água Eu vi que esse Ptero Esparasauro Ele é um ótimo nadador, cara Por incrível que pareça Vamos ver Estou na água aqui Em princípio não está andando ainda Tem um Ptero Tem um Ptero Tem uma Águia que matou Está ali Rodeando É... Eu vou seguir pra cá Deixa eu... Essa base aqui Os caras tem mania de fechar a praia, né? Os caras tem mania de fechar a praia Mas não adianta nada fazer base assim fechando Que sempre vem Play pra destruir Então... Fazer base da praia Que isso? Por que que está indo assim? Ó... Tilo... Meu Play morreu por aqui, né, gente? Foi o último... Foi aqui, ó... Meu loot aqui, ó... Beleza... Deixa eu pegar logo o loot tudo Recuperar tudo Take all from inventory Beleza... Peguei tudo Quando a gente pega tudo Já vem direto Isso é uma... Isso é uma coisa muito boa Que tem aqui no... Show Equipar logo Uau... Chapéu... Eu tenho que upar logo esse livro aqui Para não... O quê? O quê? Você vai bater no dinossauro aqui É isso mesmo? Você quer fazer? Caralho, é difícil controlar esse bicho Deixa eu correr um pouco pra frente aqui Bom, deixa eu voltar lá pra base Pra ver se os caras estão lá, né? Eles estavam... Eles estavam tentando domar um... De verdade pra mim Mas eles sumiram Eu não sei onde ele foi parar Deixa eu correr pra cá E tem um... Um Raptor atrás de mim Tem um Raptor atrás de mim Agora que eu vi que é porra de um Raptor Meu Deus Não, Raptor Não vai matar meu animal não Ei! Hello! Hello! É BR! É BR, cara Olha aí! Cuidado aí, cara Cuidado aí, tem um Raptor aí, cara O cara vai no... Pô, eu passei de nível? De novo? Eu tô nível 19 Pau, deixa eu ver É o Silva ali? Silva! Silva! Porra, cara Eu tô indo mal, velho Eu não ouvi tu... Porra, tu me deixou pra morte Eu morri ali Tu morreu? Morri, eu tô... Eu vim comer o dinossauro pra recuperar Tô indo lá Tô indo pra base Tô indo pra base Agora, como é que... Como é que eu pego... Toma aqui a carne, cara Toma aqui a carne Pega aqui a carne Pra já levar pro dinossauro Toma aqui Tá, foi mal, cara Eu não vi te soltando mal, cara Tá aqui, ó Tá aqui no chão Pra tu levar Tu leva mais rápido Eu tô indo pra lá, tá? Bora lá? Tô indo, tô indo, tô indo pra lá Só não sei como é que pega A fruta com esse bicho aqui ainda Mas tudo bem Fica aí pra depois Passei de nível Acho que meu dia não passou de nível também Intenso, cara Cara, é partida intenso aqui Olha quanta coisa tem No... No arque, né? Pra ser feita, né? E a gente acha que o jogo Fica só naquela de Matar dinossauro Que tem muita coisa, cara E eu tô ainda só no nível 20 Muita coisa pra rolar ainda Olha que maneiro O dia não passa por cima de pedra Passa porra de tudo Dá uma cagadinha Ele para pra cagadinha Óbvio É, ele tem que parar pra cagadinha Deixa eu ver se... Meu ptero Meu ptero tá ali Tá domando Show de rola... Show de bola Vamos ver Espera ele abrir Tô aprendendo a controlar essa porra aqui ainda É melhor dar uma volta aqui Opa, apertei a porra do cara por isso Vai Calma aí Calma aí que eu tô aprendendo a domar esse animal aqui Tô aprendendo a andar nele Beleza Como é que tá esse animal aqui? Como é que tá a cria dele aqui? Uau! Mas Silva, se você domar ele, ele vai ser seu ou eu posso usar também? Eu não tenho como tirar do meu clã, aí tu pode botar no seu Ah, beleza É só dar um clã, aí Aham Legal É, parece uma opção, é, pra pegar Beleza, eu vou ali na minha base e deixar o meu... O meu dino Agora uma pergunta, cara Como é que eu pego, coleto fruta com esse dino montado nele? Como assim, velho? Bom galera, vocês tão vendo aqui, né? Meu jogo crashou, cara Na hora que eu dei o... O up de... de level Que foi o movimento speed Não sei porque crashou É normal Então, eu tô aqui domando junto com os meus amigos aqui, cara Um pterodátil pra mim Show de bola Eu tô voltando lá pra minha base agora Com meu dino café E vou lá pra base, deixar ele guardadinho lá E já volto aqui pra recuperar esse dino aqui O outro dino que é o pterodátil Agora eu vou ter a habilidade de voar Puta que pariu Foda Arrumei uns vizinhos bons pra cacete aqui E... Eu vou dar continuidade no próximo vídeo, galera Bom Tenho que confiar um maluco Vindo na minha direção Deixa ele pra lá Bom, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Ó, meu dino o ponto de nível já Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se possível deixa aquele like E se possível também compartilhe E favorite as redes sociais do meu vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Pra continuar acompanhando a série de Ark E outros jogos que vem por aí Puta que pariu Tem um tigre no meio de ganhar minha cola Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Caralho, o tigre tá aqui dentro Puta que pariu Puta que pariu Não vou conseguir terminar o vídeo Caralho Tigre maldito Tigre maldito Tigre maldito Caralho, velho Vai matar meu dino, isso mesmo? Vou matar esse tigre Vou matar esse tigre Silva, vou matar esse tigre Uau Vou matar esse tigre safado Fica tigre safado Vem Level 20 Toma 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 teu merda Bom, beleza Obrigado, cara Pela ajuda Agora sim O vídeo vai acabar Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor Não deixe de curtir Compartilhar E se possível Aproveitar E não se esqueça Se inscrever Se inscrever no canal Pra continuar acompanhando A série de Ark E outros jogos Vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Galera Vocês vão ver o que vai acontecer E pronto Eu tô sendo carregado pela cabeça Por um pterodádico Eu tô voando Nas alturas, cara Eu tô vendo agora O jogo de um ângulo Que eu nunca tinha visto antes, cara Do alto Olha, galera Olha que irado, cara Meu Deus do céu Eu tô me sentindo caipira Com a capiçade grande Eu tô me sentindo um... Quando... Quando vem a águia E pega E solta no ar É tipo isso que tá acontecendo comigo Só que eu espero que eu não morra Uau Tamo no topo da montanha Cara, olha que insano Você pode ver, cara Que... O mundo é bizarramente imenso E... Ei, não me larga aqui não, hein, cara Cara, tem um pleno ali embaixo, tá viu? Chega perto, vai ser BR Chega perto Chega perto dele Ele tá com arma? Ele tá com arma, cara Ele tá com arma, velho Olha, gente Hoje a gente vê a companhia aérea do... Parque Linhas Aéreas Silva